Bom, gente, então, esse vídeo vai ser para mostrar um pouco sobre como construir um contraponto, obviamente aqui em Dispatch, sem cantos firmes e há quatro vozes. Provavelmente você já deve ter assistido o vídeo que eu coloquei sobre a construção do mesmo contraponto, um contraponto modal, sem cantos firmes, só que há três vozes. Então, para você entender isso, você precisa primeiro assistir o outro. E, se possível, assistir também o que eu falo sobre a construção a duas vozes. O que acontece, gente? Quando você vai construir um contraponto sem cantos firmes, principalmente, neste caso, o que ocorre é que as duas vozes vão se movimentar ao longo do contraponto. Então, isso faz com que algumas regras ou algumas possibilidades de construção do contraponto sejam aplicadas ora numa voz, ora em outra voz. Então, se você está trabalhando a duas vozes, por exemplo, diferentemente de quando a gente faz aqueles exercícios com cantos firmes, que o cantos firmes é fixo, ele está ali pronto, não pode ser alterado, alterado, a voz que você está construindo, que tem que se adequar ao cantos firmes. Isso cria algumas limitações. Por quê? Porque aquelas notas do cantos firmes são fixas, elas não podem mudar. Então, você tem que realmente adequar a voz ao cantos firmes. Quando você trabalha sem o cantos firmes, o que acontece? Você vai construir as duas vozes, ou as três vozes, ou as quatro vozes. Isso, por um lado, ele facilita muito. Por quê? Porque se em algum momento você encontra um ou outro aspecto que não encaixa dentro das regras do contraponto, você pode escolher qual voz, qual nota você vai alterar. Uma outra coisa também é que quando você trabalha com o contraponto por espécie, de forma restrita, o que acontece? Se você está na segunda espécie, você só pode utilizar um determinado ritmo, ou seja, a mínima. Se você está na terceira espécie, você só pode utilizar um determinado ritmo, ou seja, a semínima. Na quarta espécie, a mínima, com ligaduras, com retardos e tal. Então, isso é o que a gente chama justamente de contraponto estrito ou restrito. Ele é um limitador, que a ideia inicial é realmente limitar em várias questões para que você se foque, focalize a sua atenção em alguns aspectos específicos. Então, por exemplo, o contraponto em primeira espécie, que é uma nota contra uma, ela é justamente, ela está ali, ela existe, o contraponto existe, o estudo do contraponto em primeira espécie existe. Por quê? Que é para você esquecer ritmo, você esquecer dissonâncias, você esquecer uma série de coisas, e se concentrar, por exemplo, em evitar quintas paralelas, evitar oitavas paralelas, evitar quintas e oitavas diretas, tem que ser por movimento contrário, e se fixar no tempo forte de cada compasso. Por isso que a gente faz por semibreve, etc. Então, em segunda espécie, você já tem outras preocupações, a nota de passagem, contratempo, etc. E assim por diante, até chegar à quinta espécie. Quando você chega na quinta espécie, aí muita coisa é livre. Então, o ritmo é livre, basicamente, tem poucas regras do ritmo, mas algumas regras continuam. Por exemplo, as regras dos saltos, as regras de compensação de determinadas dissonâncias, nota de passagem, etc. Então, quando você faz duas vozes com cantos firmes, em quinta espécie, você já tem uma liberdade muito grande, porque você pode trabalhar com o ritmo. Então, você fixa as notas, mas essas notas são maleáveis. Às vezes, você pode jogar para o tempo forte, para o tempo fraco, mudar a figura, por exemplo. Então, onde tinha duas semínimas e, de repente, uma estava no canto errado, você pode colocar uma mínima e jogar esse negócio mais para frente. Enfim, e assim por diante. Então, essas possibilidades, elas acabam ajudando. E quando você vai para um contraponto sem cantos firmes, aí você ganha uma outra etapa, que é justamente você poder trabalhar com as duas vozes. Então, aquilo que você está em uma nota, você muda o ritmo aqui embaixo ou muda o ritmo aqui em cima, trabalha com a localização temporal das notas, mesmo a localização de alturas das notas, para você fixar determinados intervalos, etc e tal. Mas, obviamente, você ganha em complexidade. Então, por um lado, é bom, porque você tem a liberdade de resolver os problemas mais facilmente. Por outro lado, você precisa ter maior atenção, porque é provável que esses problemas ocorram mais comumente. E outro problema é o fato de que, muitas vezes, os alunos podem olhar para o compasso, olhar para a grade inicial, os compasso tudo em branco, e não saber realmente por onde andar. Porque o cantos firmes nos dá pelo menos uma ideia. Ah, ele está descendo, então eu vou botar o contraponto subindo. Ah, o cantos firmes está subindo. Eu vou botar, saltou, eu vou andar para o grau conjunto. Enfim, o cantos firmes, ele dá dicas. Mas, quando ele não existe, as dicas também não existem. Então, você precisa construir algo, teoricamente, do zero. Então, a maneira como eu trabalho, a maneira como eu apresento o cantos firmes, aliás, o contraponto sem cantos firmes, é uma maneira de você construir ali, inicialmente, minimamente uma base, né? E a partir dessa base, desenvolver o contraponto. Ou seja, é sair do zero para um esboço, que eu chamo, né? Então, você cria primeiro um esboço. Esse esboço, ele é uma indicação, né? Não é que você vai permanecer do jeito que está ali. Você é igual a pintura, né? Você está realmente fazendo um esboço, depois você vai apagar, vai colocar linhas por cima e tal, e tudo mais, até sair o contraponto. Mas aí, pelo menos, você já saiu dos compassos em branco. Você agora tem indicativos ali de por onde ir, para onde fazer, etc e tal. Então, é nisso que você vai encontrar no vídeo do contraponto a duas vozes sem cantos firmes e a três vozes sem cantos firmes, tá? Ou seja, como construir um esboço e a partir do esboço transformar isso no contraponto. Ok. Neste de hoje, a gente vai fazer diferente, né? Como eu estou fazendo a quatro vozes, ou seja, os princípios podem ser a quatro vozes os mesmos do que eu fiz a três vozes. Você só vai acrescentar uma voz a mais. Então, o caminho, você pode fazer o mesmo, ou seja, você define o final, depois você define o baixo, depois você define as vozes a partir de uma ideia de tríade, né? E ok, né? No de hoje, eu vou fazer um pouco diferente. O que eu vou fazer? Eu vou construir o final, sim, fazer o final. E vou fazer uma linha melódica, que vai ser, neste caso, diferentemente do outro de três vozes, que eu fiz o baixo, neste caso, eu vou fazer a linha de cima, tá? Eu vou fazer a linha melódica superior, tá? E aí, a partir da linha melódica superior, a gente vai desenvolver as demais vozes, tá bom? Ok. E aí, eu vou mostrar a partitura, e na partitura já explico alguma coisa a mais, tá? Então, deixa eu procurar aqui. Então, é isso, né? Contraponto modal, né? Quatro vozes sem cantos firmes, né? E eu vou fazer também uma coisa interessante, que aí é legal para a nossa prática, né? Quando a gente está construindo contraponto, principalmente quando agora a gente começa a fazer contraponto, a mais vozes, né? A quinta espécie toda sem cantos firmes e tal, 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 a gente começa a se aproximar, né? Do universo sonoro, da música tonal, né? Porque a evolução metodológica do contraponto não é que segue exatamente o desenvolvimento histórico, não segue exatamente o desenvolvimento histórico, mas tem alguns aspectos que se aproximam, tá? Então, por exemplo, contraponto em primeira espécie, a estrutura dele é realmente mais comum ali na transição da Idade Média para o Renascimento, até na Idade Média mesmo, e tal, uma nota contra uma e tal. Não que eles trabalhassem daquela maneira, mas é um pouco mais comum, né? A gente vê. Na metade do Renascimento, por exemplo, para frente, a gente até encontra alguns exemplos, né? De estruturas em primeira espécie, mas geralmente as melodias são um pouco mais elaboradas, né? São mais desenvolvidas, vamos chamar assim, enfim. Elas têm uma complexidade um pouco maior. Então, é mais fácil a gente encontrar contrapontos em quinta espécie de meados do Renascimento para frente, né? Do que encontrar contrapontos totalmente em primeira espécie, por exemplo. Isso não quer dizer que não existisse, existe, né? Não é uma questão realmente cronológica, mas uma questão assim de uma certa aproximação, tá? Então, por isso, eu vou também fazer essa aproximação harmônica aqui, né? Propondo que a gente componha aqui, por exemplo, no modo dórico, tá? No modo dórico. Você vê que tem um... Desculpa, dórico não, é óleo, né? No modo é óleo, né? Você tem aqui um bemol, Então, é como se a gente tivesse na tonalidade de Ré menor, certo? Obviamente, é modal, não é tonal, mas é como se tivesse, né? Até para ter uma aproximação mesmo. Então, no modo é óleo, né? Eu vou colocar aqui esse Ré no meu baixo, né? E ele seria a minha finale, obviamente. Então, eu vou colocar a finale também aqui na minha voz de cima, tá? E vou abrir o acorde aqui na voz do tenor e na voz do alto. Isso como sugestão, né? Para a minha finalização. Pronto, ok. Então, estamos aqui, né? Então, o que eu fiz? Basicamente, eu só defini o modo, né? Eu quero... Eu vou começar em Ré e vou terminar em Ré, né? Aqui está a minha finale. Coloquei... Dobrei a finale lá no soprano, tá? E abri o acorde... Ou seja, a tríade, né? De Ré. De modo que eu tenho uma quinta aqui para o tenor. E tenho aqui entre o alto e o soprano, Eu tenho uma sexta, né? E tenho entre o meu tenor e o alto, Eu tenho uma sexta também, tá? Ok? E obviamente que entre o tenor e o soprano, Eu vou ter uma quarta, Mas lembrando daquela regra da quarta aqui, É possível eu ter isso aí, tá? Ok. E aí, vou propor aqui o final. Pronto, esse vai ser o nosso final, né? A finalização aqui. Eu já estendi aqui para os tempos fracos, Aquilo que eu pretendo realmente fazer, né? E a gente vai ver como é que isso vai... Funciona, tá certo? Com a construção aqui do nosso contraponto, tá? Claro que a gente pode ainda alterar alguma coisa aqui, No decorrer, mas basicamente é isso aí. Agora eu vou, né? Uma vez pensado aqui, mais ou menos nessa finalização, Eu vou então construir aqui a minha voz, O esboço, né? Da voz do soprano, né? Que é a base que eu vou começar, tá? Pronto, tá aqui a minha base, né? Eu construí de forma livre, né? Com alguns saltos, né? Só para a gente poder já caminhar. Isso aqui é um esboço mesmo, tá? Um esboço. Eu sempre começo com esboço assim, Com semibreve, Porque... Já me dá mais ou menos um norte. Obviamente que eu posso alterar tudo aqui. Mas é como se eu estivesse fazendo, né? Um cantos firmos, né? E aí eu vou pensar aqui já nas outras vozes, Como é que eu vou harmonizar isso aqui. E ao mesmo tempo, Já pensando aqui nos intervalos de cada uma, tá certo? Então vamos completar. Então isso aqui é a nossa melodia inicial. Vamos completar agora o esboço, tá? Final. Bom, então nós temos aqui o esboço, né? E aí, o que nós temos aqui? Nós temos a construção de alguns passos, né? Que a gente já construiu. Então o primeiro passo foi fazer o final, né? Já propus aqui um possível final. Depois foi fazer o esboço, como um todo, né? De todas as vozes, né? E aí você vê que coisas tem aqui que, enfim, Não tem na primeira espécie, né? Como repetição de nota, né? Que tá aqui, tá aqui, por exemplo. Saltos não compensados, não preparados, etc. Então por quê? Porque eu não tô fazendo primeira espécie, tá? Tô fazendo esboço. Bom, aí eu tenho... A partir do que eu tenho aqui em termos de esboço, Eu tenho que fazer alguns estudos. Eu tenho que analisar algumas questões. Primeira questão é que na primeira voz, aqui no soprano, Eu já tenho um ponto combinante, tá aqui ele, né? E na voz do baixo eu também tenho, tá aqui ele, tá? Mas nas outras duas vozes, eu não tenho um ponto combinante ainda. Tá? Eu tenho um âmbito aqui de mais ou menos uma quinta, né? Nota mais grave, nota mais aguda, Mas ainda poderia utilizar notas mais graves, Poderia utilizar notas mais agudas. Do mesmo jeito, aqui no meu alto, né? O âmbito também tá de uma quinta, né? Que desse dó e esse sol. E aí eu posso ainda utilizar mais notas pra cima e pra baixo. Alguns lugares aqui possíveis pra eu colocar pontos combinantes seriam aqui, né? Porque tem uma boa distância, que já é uma nota um pouco aguda, E já tem boa distância aqui também, né? Uma boa distância, tá? No tenor, talvez aqui, né? Que eu também tenho uma boa distância, E representa aqui uma nota relativamente aguda, né? Enfim, talvez nesse outro compasso também, que é onde tem maiores distâncias. Tá? Ok. Então, mais ou menos daqui que eu vou partir pra fazer a minha quinta espécie. Então, eu vou primeiramente decidir, né? Qual é a voz que eu vou começar, né? Já que o primeiro compasso eu deixo pra preencher depois, né? Então, eu vou começar no meu contra-alto, tá? Eu vou começar aqui no meu alto, fazendo aqui a minha finale no meu alto, tá? Na verdade, eu já tava pensando em fazer isso. Poderia colocar aqui, né? Começar com um salto sem problema, mas eu pensei em colocar aqui. Gente, aí lembrando assim, no geral, a primeira nota, ela pode ser semibreve, tá? Porque é aquela imitação lá do meu cantos firmos, certo? Então, lembra? O cantos firmos começa com uma semibreve, e depois fica tudo semibreve. Mas, neste caso, é possível eu colocar como semibreve. Mas eu também posso fazê-la movida, né? Só que com um movimento, vamos dizer assim, mais lento, né? Por exemplo, certo? Por que mais lento? Porque eu preciso, no caso, construir o movimento entre as vozes, tá? Bom, vou começar com o meu contralto, certo? E vou abrir com o meu tenor, certo? Eu vou abrir aqui com o meu tenor. A princípio tá ok. Olha, terça aqui, né? Quinta aqui. Por isso que eu não pude manter o sol, porque se eu mantivesse o sol, eu terei quinta paralela, né? Então, saltei para o si. Ok. Fiz uma nota de passagem nesse lá, para poder incluir o sol que eu tinha antes, tá? Então, até aí é ok. Obviamente que aí eu já vou modificar aqui. Posso ir para o mi. Aí eu liguei aqui. Deu certo? Por quê? Porque esse ritmo aqui eu só posso fazer... Esse aqui eu posso fazer tranquilo, ó. Tá aqui, né? Mínima, duas semínimas. Mas esse aqui, duas semínimas e mínimas, eu tenho que ligar esse outro aqui, né? Ok. Então, agora eu fiz agora essa parte do tenor, né? Obviamente pensando aqui em alguns elementos, né? Manter aqui mais ou menos uma terça, né? Uma sexta, no caso. Depois outra sexta. Sexta paralela. Aí você vê que eu passo por essa sétima aqui, né? Então, deixa eu ajustar isso, né? Ok, então agora eu já tenho aqui uma parte do baixo, né? Então, veja que eu faço trabalho com arpejo aqui, né? Aqui há uma questão, né? Que é importante a gente falar que é assim. No geral, né? A gente trabalha com a distância, né? De décima entre as vozes, né? Ou até oitava entre as vozes, certo? Eu acho que um bom resultado sonoro se dá quando você tem entre o soprano e o alto até uma oitava, entre o tenor e o alto também até uma oitava. Entre o baixo e o tenor, eu acho que é possível ter uma décima, tá? Porque aí você garante um pouco de independência do baixo em relação às outras vozes, tá? Ok, vou então completar aqui alguma coisa do meu soprano e das outras vozes. Bom, pronto, né? Então, tem aqui agora a construção do contraponto, né? Vamos olhar alguns detalhes, né? Algumas coisas eu precisei alterar, né? O que já era previsto, certo? Talvez aqui ainda tenha uma ou outra coisa para a gente resolver, na verdade. Sempre você olha com mais calma e você acaba encontrando, né? Uma ou outra coisa. Então, vamos começar aqui a análise para ver onde a gente pode melhorar, né? Então, primeiramente, já vejo que eu repeti o mi aqui, ó. Então, já tirei o ponto culminante aqui da vó de cima. Já preciso colocar de novo, né? O ponto culminante, tá? Talvez não seja tão difícil de pôr, né? E aí, uma questão de analisar onde fica melhor, né? Colocar, já que eu tenho o mi aqui e tenho o mi aqui. Então, é olhar onde os dois talvez fique melhor para colocar o ponto culminante, né? Pronto, eu acho que aqui deu, né? Já faço aqui um movimento um pouco mais rápido, mas como eu tinha um fá dó e lá aqui, né? Então, achei que esse fá, ele encaixa bem nesse momento aqui, né? Tem um movimento contrário aqui, depois um movimento sexta paralela, dó fá quarta, né? Aqui tá o movimento contrário, né? Então, eu tenho... Eu tenho sextas e quartas paralelas aqui, certo? Ok. Então, dá certo aqui sexta também, sexta também, quartas, né? Quarta, 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 ok. Pronto, então já tenho o meu ponto culminante do soprano. Soprano. Vamos ver a voz aqui do alto, o ponto culminante tá aqui, né? Então, ok. Já o tenor, eu tenho o mesmo problema, porque eu tenho o mi aqui, ó, como nota mais aguda, e aí eu tenho o mi ali também, como nota mais aguda. Como essa aqui do fim, ela não tem uma necessidade muito grande, E aí eu tenho o meu ponto culminante do soprano, que eu tenho o meu ponto culminante do soprano. Certo? Vamos tentar modificar essa, né? Se bem que aqui tá... Tá mais redondinho, né? Pronto, eu acredito que agora já consegui aqui colocar nos eixos. Eu tava ponderando entre esse compasso e aquele compasso, pra tirar nota mi, né? Esse tinha uma movimentação interessante, tinha o arpejo e tal, que tava aqui, né? Só o do mi. E funcionava bem também em relação à movimentação, certo? Mas aqui ele pareceu mais redondinho na finalização, né? Aqui tá funcionando melhor pra finalizar, pelo menos aparentemente assim, tá funcionando bem, né? Então talvez esse no meio aqui. Aí pra eu modificar aqui o arpejo, eu precisei modificar outra voz aqui em cima, tá? E pra não ficar aqui sem movimentação, né? Eu vou então movimentar uma voz aqui. Vou escolher aqui o soprano, já que tá descendo mesmo. E vou fazer aqui essa movimentação. Ok, eu acho que é isso mesmo. Agora só explicando a parte do início, né? Eu iniciei com o alto, depois fui pro tenor, né? Depois o soprano, ele entra aqui e aí por fim o baixo, né? Quando você tá trabalhando mais vozes, isso é possível, né? Você começar com algumas pausas a mais. Poderia começar com esse baixo aqui no Fá, né? Na cabeça aqui com uma semibreve, certo? Não faria muita diferença. Era possível também, certo? Mas aí, neste caso, dá pra eu começar aí. Então, eu vou começar aí. Deixa eu escutar então. Vamos escutar como é que fica esse negócio, né? Vamos lá. Bom, deu pra escutar. Mas estava muito rápido, né? Então, vamos dar uma diminuída aqui pra gente poder ouvir melhor as harmonias, tá? Então, vamos lá. Vamos escutar. Vamos lá. Amém. Beleza, o que fica bem legal aqui, se eu colocar aqui uma fermata sobre a resolução final, e aí sentir melhor aqui essa harmonia final. Pronto, é isso, então isso seria mais ou menos uma ideia para a gente ir fazendo, você não precisa encher de nota, você pode fazer um pouco mais tranquilo, vai colocando uma semínima aqui e ali, vai resolvendo um problema com uma cocheia aqui e outra ali, etc. E aí você consegue construir o seu contraponto a quatro vozes, até mais vozes, por exemplo, do jeito que está aí pronto, você poderia pensar em construir uma outra voz, por exemplo, acima, considerando todas as harmonias que estão ali presentes e tal, preencher, por exemplo, uma outra voz e assim por diante. O exercício de você construir o contraponto modal a mais de duas vozes, três vozes, quatro vozes é interessante porque vai te dar uma consciência de como os compositores daquela época começaram a perceber a importância das tríades, dos acordes em si. Você percebe que em algum momento você olha ali, você bate o olho e você vê os acordes, né? Ah, esse aqui é um lá menor, esse aqui é um dó maior e tal. E isso facilitava porque no momento que se via a tríade, se ficava mais confortável em caminhar as vozes ali próximo das notas da tríade, entendendo que nos tempos fortes as notas das tríades iam aparecer e nos tempos fracos elas poderiam não necessariamente aparecer. Por quê? Porque nos tempos fracos você poderia ter uma abordadura, você poderia ter uma nota de passagem, etc. Então, esse é o início de um pensamento que vai virar o contraponto tonal depois. Por quê? Porque o contraponto tonal ele é baseado nos acordes, né? Então, quando você tem a harmonia definida, você constrói a melodia sobre a harmonia, né? Então, invertendo o pensamento anterior, que era construir a melodia e delas, das melodias sobrepostas, gerar harmonia. No contraponto tonal você pensa na harmonia, porque ela é que vai conduzir o discurso harmônico e as melodias elas vêm caminhando sobre a estrutura harmônica, tá? Então, essa foi a grande virada, vamos dizer assim, de certa maneira, no pensamento do contraponto modal, do contraponto tonal e da música tonal que vai se seguir, tá bom? Obrigado, gente. Até um próximo vídeo para a gente mostrar outras coisas interessantes, beleza? Até lá.